Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, que chatice, mas que chatice tá esse negócio aí de votação, minha gente Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, é tanta abelha que eu tô vendo na minha frente que eu tô até com medo de ser ferroado por uma abelha Pois é, é tanta abelha, gente, mas tanta abelha nessa votação que eu tô preocupadíssimo de ser ferroado por uma Cara, que dor de cabeça tá essa votação, velho, muita dor de cabeça, porque a gente tá ali, tá votando, 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 votando E nada, e nada, e nada, gente, e daí você vai votar de novo, já aparecem essas abelhas de novo, você vai votar de novo, já aparecem os girassó Meu, tá uma loucura, mas eu acho que é importante pro reality isso acontecer, eu acredito que é muito bom isso ter acontecido Até porque serve também, né, pra gente ter uma dimensão que os robôzinhos não vão funcionar dessa forma Como muita gente fala, ah, Gogo, os robôzinhos vão funcionar, os robôzinhos vão funcionar, os robôzinhos vão voltar ativo Gente, eu acho que é até melhor dessa forma Se você for pensar pro outro lado, é melhor travando do que esses robôs liberados aí, né Porque dizem que tem os tal dos robôs, né, então assim, com o robô, fica mais fácil dos participantes ganhar, é, ser salvo, né Provavelmente a Nádia que diz que usa bastante robôzinho Sem o robôzinho, a gente mesmo ali, ó, votando e a Gogo dificultando, eu acho que é até melhor, tá É chato, é chato, é ruim, é ruim Eu vou dar uma dica pra vocês, importantíssima, tá Pra quem tá acompanhando até agora aqui Se você tiver computador ou notebook, volta por lá, é muito mais rápido É um toque que eu dou pra vocês Se vocês têm computador ou notebook, voltem pro computador ou pro notebook É muito mais rápido e bem melhor de votar É uma dica de ouro, uma dica de milhões, tá Então é isso, gente, quem vocês estão salvando? Nádia, Márcia Fu, Shai, WL ou Jaqueline A minha é a Jaque, e a sua é qual? Deixa nos comentários, já me segue Gente, quem puder ajudar também, ajuda aí no presentinho, tá Estamos juntos e misturados e vamos que vamos Porque hoje é dia de eliminação, hein, galera Meu Deus, quem será que vai ser eliminado hoje, hein Será que quem vai sair? As pesquisas dizem que é Nádia e WL Mas eu não acredito muito nisso, não